William Tardelli, o artilheiro da notícia. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O caso do senhor, né, foi uma das pessoas que presenciou a situação dos indivíduos lá. Conta pra gente aí como é que foi a ação deles. Como que eles chegaram na fazenda e tudo mais? Bom, eles chegaram lá num gol escuro e me embordaram e levavam pra dentro de casa. Me embordaram nós, bateram no velho de 79 anos, uns 76 anos. E ela não judiou não, mas judiou mais. E eu, eles deram umas pancadas, me marraram também e levaram os aparelhos, os trancos domésticos e colchão, essas coisas. Tentaram levar o carro, mas o carro travou. E os pertences, logo logo eles levou e amaldoto. Celulares, uns aparelhos domésticos. Eles chegaram lá com a desculpa de quê? A desculpa de comprar porco. Eu fui lá e falei, vamos só os porcos. O carro já pegou uma arma na minha nuca, mandou eu deitar no chão e perguntou quantas pessoas que tinha dentro da casa. Aí me levaram, nós levaram eu pra dentro de casa lá e esmarraram nós, pôs dentro do banheiro lá e, de vez em quando, eles liam lá e batiam no velho de 70 anos lá. E aí, apontando tal dinheiro, os trens, aparelhos, a arma, se nós tínhamos arma, e nós falávamos não e batiam nós lá. E a gente viu, assim, uma situação até bem triste, machucou bastante o senhor, né, nos braços, ali na região da cabeça também, da orelha. Isso revolta, né? É, isso, o senhor bateu no velho de 79 anos, o senhor ficou revoltado com aquilo, né, porque machucou muito ele. Muito, mas muito mesmo. Então, a gente... Agora, esperar que a justiça agora deixe pelo menos um bom tempo, eu pensei que foi preso, né, atrás das grades, né, é o que a família espera. Um pouco da justiça agora, não é mesmo? É, o que eu espero é que a polícia prenda e prenda um e prenda os outros também, né, porque senão, volta lá e, no modo do outro, mata nós lá ainda, né, tem que botar eles todos eles na cadeia. William Tartelli, o artilheiro da notícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.